Eu prezo muito por duas coisas. Uma, a nossa interação com o nosso cão. Então, a nossa rotina, a gente ter que ter esse trabalho de levar o nosso cão. Não é um trabalho, sabe? É ter o prazer de levar o nosso dog passear. A gente tem que ter essa responsabilidade, porque foi a gente que colocou o cachorro dentro da nossa casa. Foi a gente que quis ter um cachorro. Então, eu acho que a gente tem que ter essa responsa. Agora, eu aceito quando a pessoa fala pra mim, Rafa, eu trabalho 12 horas por dia e eu consigo fazer só o passeio da noite. Ou então, eu consigo fazer só o passeio da manhã. E aí, eu aceito e até acho justo que esse cachorro precisa ter um outro gasto de energia durante o dia por ele ficar 12 horas sozinho, 15 horas sozinho. Então, eu aceito e acho justo. Agora, caso contrário, eu acho que é uma sacanagem com o seu cachorro, tá? E é uma falta de responsabilidade, porque a responsa é sua. Você que botou o dog aí na sua casa. Pra quem tem dog, a gente sabe que não tem nada prático. Tipo assim, algumas coisas podem ser práticas, mas existem coisas que são, cara, não tem jeito. É o dia a dia, tem que botar a mão na massa, tem que sair pra rua, tem que levar o cachorro pra passear, tem que treinar, tem que fazer acontecer.